O Brasil se tornou o líder mundial na produção e exportação de soja. A cada safra conquistamos recordes ainda maiores. A safra de 2020 e 2021 de soja está se aproximando e promete ser a maior da história. E é através do seu esforço diário que o país alcançará esse resultado. A Singenta, em parceria com o Comitê Estratégico Soja Brasil, promove no dia 29 de setembro o primeiro grande evento digital de soja, onde você, produtor, será nosso grande protagonista. Uma iniciativa de produtor para produtor, onde os produtores de todo o Brasil dão voz aos principais desafios e oportunidades da safra. Se você é produtor de soja, esse evento foi feito para você. De produtor para produtor, uma experiência que vale a pena ser compartilhada. Parceria Singenta e SESB A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL